Salve, salve galera, vamos de música boa então Assim ó Alvorada, alvorada lá no morro que beleza Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Alvorada, alvorada lá no morro que beleza Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Você também me lembra Alvorada Quando chega iluminando, meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco, quase nada Do que ir assim vagando, por essa estrada perdida Alvorada, alvorada lá no morro que beleza Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Você também me lembra Alvorada Quando chega iluminando, meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco, quase nada Do que ir assim vagando, por essa estrada perdida Alvorada, alvorada lá no morro que beleza Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo